Capítulo 20 Arriscar a Vida Ok, o Dante não está metido nisto. Agora já não está, pelo menos. Mas o Gerro está. Sim, e tem a miúda. Isto fica cada vez melhor. Então é o exército do general que vai a caminho da floresta. Ouviste falar dele, hã? Sim, eu sei. Toda a gente já ouviu falar dele. Mas ele já não é general? Diz isso ao exército dele. Ok, vamos esquecer isso. Acaba lá a história. Estão levá-la para onde? Ah, tenho que montar um mapa. Este é o decalque que fiz dela. Bem, é uma espada bem pequena. Então onde é que eu vou botar essas coisas? É uma série de gravuras, vês? Eles encaixam-se como um puzzle. Como um puzzle. Se alinhar os símbolos, as peças criam uma imagem maior. Que porcaria é essa? Observe. Para de fazer porcaria. Deixe-me ver. Aqui. Continuidade da serpente. Eu tinha certeza que seria assim. Que essa aqui seria uma parte do corpo dela. O templo. Que lugar fica o templo? Aqui em cima. Deixa eu ver. Aqui a estradinha. Certinho. O que mais? Nossa, está difícil isso aqui, hein? Não é aqui. Não é aqui. Nem aqui. Deixa eu ver. Tem poucos pedaços sobrando. Aqui. Isso aqui pode continuar a estrada de algum ponto. Nem que seja este. Vamos. Fica. Fica pedaço. Possível que eu vou me prender nesse puzzle, né? Só por não conseguir. Ah, tá. Não ficar preso porque conseguiu, né? De retardado mental. Muito. Pronto. É um idiota. Na verdade eu sou um panaca, né, cara? Com certeza. Eu devo ser o cara mais idiota que existe. Só pode. Aqui. Tem certeza? Pronto. E a estrada? Vai aqui? Não. Consegui? É o contrário. Eu sabia. Aqui. E aqui. Pronto. Tá feito. Marcos Diniz agravou este mapa na espada de Stephen. Num ritual dos sete cidades para salvar a alma de Esteban. A selva das serpentes. A selva das serpentes? Está a levá-la para lá. Ok. Boa. Diz-me exatamente aonde. Bem. Se estiver certo. Isto é o Templo das Serpentes. A passagem... Para que vira. Com caraças. A cidade de ouro? Sim. O avô dela passou anos à procura da cidade. Ao ver a paixão da Chase pelo trabalho dele... Não sei, Sally. Acho que me deixei levar por isso. Devia tê-la feito desistir. Mas de que raio estás a falar? Lembras-te porque é que me meti nisto? Claro que me lembro. Então diz-me lá porque é que desperdicei tantos anos a fazer trabalhos de merda para tipos como o Dante. O negócio fica difícil de vez em quando. E depois... Vês? É isso mesmo. Para nós é um negócio. Mas para ela, não. Primeiro, calma-te lá um pouco porque... Tudo o que me contaste da miúda diz que ela é perfeitamente capaz de tomar conta de si. Ela estava envolvida com o Dante e o Guerra antes de tu apareceres, certo? Sim. Acho que tens razão. Portanto, ela é esperta o suficiente para lhe dar só a informação necessária para que continue a ser-lhe útil. Então, desde que o Guerra eu preciso dela... Ela ficará bem. Ok. Agora... Também temos de ser espertos. Não temos um raio de um exército, por isso não vamos por esse caminho. Mas que tal por aqui, esta bacia fluvial? Por acaso conheço um gás que nos pode equipar? Sem perguntar nada. Então, vais ajudar-me? É claro que te vou ajudar. Estou aqui, não estou? É isso que os sócios fazem? Não. É isso que os bons sócios fazem.